olá amigos tudo bem bem vindos a mais um vídeo do canal passa você nesse nós trouxemos uma planta de 3 quartos sendo uma suíte dois banheiros garagem cozinha americana espaço para sala de jantar e está essa planta possui 8 60 de frente por 14 86 de fundo as medidas você encontra no link na descrição desse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.